Olá pessoal, estou aqui para mais uma receita no seu Sabor do Rancho e a receita de hoje vai ser uma cestinha salgada no caso aqui eu vou estar fazendo um recheio com peixe salgado mas você pode usar bacalhau, você pode usar sardinha, frango ou mesmo só de legumes refogados, aí vai da sua preferência para fazer essa cestinha você vai utilizar massas de pastel essas massas prontas que você compra em supermercado vem em discos assim e você vai utilizar uma forminha de empada ou mesmo de cupcake para fazer as cestinhas então vai tirar o papel filme e vai colocá-las no forno mas antes você vai colocar ela aqui, acertar bem, modelar ela bem com a mão assim e vai levar elas dentro de uma forma no forno para poder assar durante uns 20 minutos ou até que ela dore, tá? depois daquela fria ela vai sair e aí você vai ter a cestinha com a massa de pastel assada que é onde você vai colocar o recheio, tá? bom, essa quantidade que eu estou fazendo aqui vai dar mais ou menos de 8 a 10 discos das cestinhas, tá? para fazer esse recheio, que é um recheio de peixe salgado que eles falam que é aquele peixe bem desfiado, salgado no mercado você pode usar também um peixe fresco mas aqui, no caso, eu estou utilizando 300 gramas desse peixe salgado que você vai dessalgar, aferventar e desfiar bom, então vamos lá? Vamos lá para a panela manteiga, alho, cebola e vamos refogar aqui aumentar um pouquinho o fogo vamos refogar eles ó, nossa cebola já deu uma boa refogada já está bem transparente e agora, nesse ponto, a gente vai juntar o peixe salgado que no caso aqui, está dessalgado, cozido e desfiado acrescentar, misturar já logo em seguida, vamos colocar o tomate sem semente picado já vamos colocar as azeitonas picadas e a pimenta também picada sem sementes misturar e o nosso creme de queijo uma caixinha, 150 gramas de creme de queijo se preferir, pode ser o light aqui eu não estou usando o light estou usando o normal mesmo acho que dá mais consistência é só misturar bem deixar dar uma murchadinha no tomate sem criar muita água gente, começou a ferventar ó, sem soltar muita água desligamos o fogo vamos experimentar para ver como é que está o sal deixa eu só experimentar um pouquinho tá faltando um pouquinho de sal então eu vou acrescentar uma pitadinha aqui e finalizar com a salsinha só misturar bem isso tem que ser servido quente então assim por isso que eu dei a dica de estar fazendo quando tem um grupo de amigos ou família enquanto bate um papo toma um vinho é um excelente pedido e agora nós vamos lá rechear as nossas cestinhas bom gente, ó prontinho as nossas cestinhas também estão prontas e agora a gente vai rechear, tá? só colocar começar aqui pelo centro acessem lá o nosso site confira essa e outras receitas que eu tenho dado aqui pra vocês no programa, viu gente? no sabor do rush façam e comprove que realmente antes de eu estar passando as receitas pra você elas são testadas e se você tiver aí uma receita e se você tiver aí uma receita manda pra mim manda aqui a gente vai testar se ela realmente for gostosa e fácil de fazer e prática eu vou tá colocando ela aqui no sabor do rush e acreditando a receita no seu nome tá? então eu vou esperar aí se você tem uma receita especial manda pra mim ó as nossas cestinhas salgadas já estão prontas agora é só você chamar os amigos a família e comprovar essa delícia então não deixe de experimentar não deixe de fazer isso daí porque essa receita é muito gostosa domingo que vem eu tô esperando você pra mais um sabor do rush e uma receita nova fiquem com Deus e até lá